Oi galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vim corrigir a questão 84 da prova amarela de ciências humanas. Bora lá! A questão 84 nos traz um texto, uma carta do cartunista em fio, e ela diz o seguinte, a história e o sangue destes oito senhores, considerando tudo isso por imperativo de minha consciência, venho por meio desta devolver o passaporte que, negado a eles, me foi concedido pelos órgãos competentes de seu governo. No referido contexto histórico, a manifestação do cartunista em fio expressava uma crítica ao A. Bom, que contexto histórico é esse, né galera? Ditadura civil-militar no Brasil, que vai de 1964 a 1985. Lembrando que o Geisel foi o penúltimo ditador-presidente, né, como se fala, que assumiu o governo em 1974, fica até 1979. E nesse período aqui do Geisel, ele se propõe a uma política de abertura política, né? Lenta, gradual e segura. Esse era o slogan que ele utilizava. Era um período em que a ditadura já mostrava sinais de esgotamento, o Brasil passava por uma série crise econômica, então ele propõe essa abertura política que ele chamava de lenta, gradual e segura. É esse contexto aqui que a questão nos mostra, tá? Especificamente a questão da crítica do Enfio, ele está falando sobre quem? Sobre os exilados políticos, né? A gente não pode esquecer que nesse período da ditadura civil-militar, as pessoas eram perseguidas e muitas foram obrigadas a deixar o país, né? As figuras que ele cita, como Francisco Julião, que foi das ligas camponesas, Miguel Arraes, Leonel Brizola, Luiz Prestes, todas figuras políticas, né, que se posicionaram contra o regime da ditadura, inclusive o Enfio, né? Todas as pessoas foram perseguidas e se viram obrigadas a sair do país. Então ele está criticando o fato de que essa abertura política do Geisel não era tão aberta assim, né? Existiam limites, é isso que o Enfio está criticando, os limites da dita abertura política proposta pelo Geisel. Mas vamos ver questão por questão até a gente achar a nossa resposta certa. No referido contexto histórico, a manifestação do cartunista Enfio expressava uma crítica ao A. Letra A. Censura moral das produções culturais. Alguém que é um pouquinho mais desatento, faz uma leitura muito rápida, pode ter marcado essa, não sei, pelo fato do Enfio ser um cartunista, estar ligado às artes, né? Houve censura sim, nas artes, música, literatura, jornais, mas não é isso que ele está criticando na questão. Então a letra A a gente elimina. Letra B. Limite do processo de distensão política. Essa é a nossa resposta. Lembrando que distensão também pode ser usada para se referir à abertura, né? Vocês vão encontrar em questões sobre esse tema aqui, tanto a palavra distensão política como abertura política. Ambas significam a mesma coisa. Portanto, é isso que o Enfio está criticando. Os limites dessa abertura política proposta pelo regime militar. Vamos ver as outras. Letra C. Interferência militar de países estrangeiros. Isso ocorreu de fato, é verdade. Estados Unidos foi um dos grandes apoiadores dos golpes militares na América Latina como um todo, porém, não é isso que a carta do Enfio está comentando. Então a gente elimina. Letra D. Representação social das agremiações partidárias. Ele também não está falando sobre isso. E impedimento de eleição das assembleias estaduais. Ele também não menciona essa questão do impedimento de eleição das assembleias estaduais, embora isso tenha ocorrido durante a ditadura. Percebam, portanto, que as questões que eles nos apresentam, elas de fato mostram o que ocorria durante o período da ditadura. Mas a gente tem que estar atento ao que a questão, o texto, nos mostrou, né? Sendo assim, a nossa resposta correta é letra B. O Enfio expressa uma crítica ao limite do processo de distensão política. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da correção. Não esqueçam de acompanhar o Aula Livre nas redes sociais e de ativar o sininho lá no YouTube para receber todas as notificações das questões que estão sendo corrigidas. Beleza? Até a próxima!